Saudações Netbebáticas, sendo bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube, vou-vos mostrar duas coisas neste vídeo. Primeiro vamos tentar apanhar a SCAR e depois vou-vos mostrar uma maneira de vocês garantir algum XP extra, fazer um pequeno desafio, como existiam aqui os desafios dos Gnomes e dos Corais. Portanto nós vamos aqui para esta zona, aqui perto do Pantano Glub, vamos usar aqui o nosso guarda de chuva. Temos já aqui a usar a nova skin, estou a ver um longo em cima da árvore, do nosso lado direito. Eu não queria que viesse para aqui ninguém para ter tempo para mostrar as coisas, mas acho que vem alguém atrás. Ok, nós vamos pousar aqui, nesta pequena ilha que tem a Aurélia, a skin de ouro, ali está ela. E agora vamos fazer uma peça, eu não queria uma peça, queria uma arma. de cada lado há um tesouro, melhor normalmente, digo eu. Ok, não ficamos dando mal. Mais uma peçazita. Vou aguentar aqui a nossa Aurélia. Só meter aqui o escudo, isto pode correr mal, pode aparecer de alguém. Portanto, assim que apanhamos a nossa Ascar, ela vai nos tentar abater. Nós cortamos aqui estes bocados da porta, este também, que não dá para construir por cima. Escolhemos aqui a pedra, aqui também, aqui também, aqui também. Fechando a Aurélia, podemos garantir a Ascar que ela não consegue fazer nada daqui. Não consegue sair dali. Já, está presa. Portanto, não consegue fazer nada daqui. Não consegue esperar para aquele lado, mas não vai conseguir porque realmente está morta e o cérebro já se passou. Portanto, esta é uma maneira muito fácil de vocês garantirem este carro sem perder dano. Agora, vamos aqui para esta ilhazinha. Não é? Fica exatamente aqui ao lado. Temos aqui um tesouro. Já. Vocês podem nos enterrar aqui um tesouro. Ok. Tínhamos aqui vida. Não é mal. Nós vamos aqui atacar estes castelos. Destruímos um. Destruímos outro. Destruímos outro. Isto vai-vos dar algum XP extra. Ok. Portanto, vocês estão sempre a fazer isto. E garantem XP extra. Ok. Portanto, é muito fácil. E realmente são dois desafios que garanto uma Ascar logo de inicio, sem perderes dano. E também um boost de XP. Que se tiveres a experiência super carregada, consegues então subir bastante o nível. Aqui esta skin. Tem uma cena muito difícil que é, as cobras, ou apontados, as cobras ficam em móveis. Não é? Ficam ativas. Este é uma skin do. No. No. No Tobal. Ou como é que ele se chama. Mas é uma skin. Um concepto da comunidade. Que o Fortnite está a aproveitar muito bem. E este vem então em versão de pack. E a outra skin dele era o geologista. Que só teve durante um dia no item shop. Mas pronto. Temos então aqui. Algumas coisas que tu ficas então a saber. E realmente são úteis para iniciares então um battle royal. Em que possivelmente podes garantir a vitória com uma Ascar de Dorado. Não é? Eu sei da tela. Espero que gostes deste vídeo. Subscreve e partilhe com os teus amigos. Mais uma vez obrigado por assistires. Deixa o teu gosto. E depois vamos af. Raza.